Toma, um tiro na cabeça aí! Oi, Tata! Vocês estão fazendo o quê? A gente tá jogando, você não tá vendo não? Você é cega, é você! Vocês são tudo ruim, deixa eu jogar um pouquinho? Claro que não! Videogame é pra menino que tem, ó, lulu! Peraí, tá, peraí, eu tive uma ideia! Fale! Se vocês me derem o celular, eu mostro o meu periquito pra vocês! O periquito! Periquito! Mas tem que me dar o celular! Já é seu! Tá na boca! Menino periquito, eu mostro a minha vida! Agora me sigam que eu vou mostrar o meu periquito! Entra aí, tá aí, tá aí! Chegamos! Eu quero ver o periquito! Também aquele escondido bom pra ver! Vocês estão prontos pra ir a ver o periquito? Eu já nasci pronto! Eu sempre! Ô, Bogão! Calma! Calma, Tata! Aqui o periquito, aqui, ó! Ó, ó! Mas olha, esse é... É, que você pediu que ele o quê? Mas é não de chaqueta! Ah, se eu não quero não, deixa até o teu em casa! Oxe, Tata! Você fica trazendo toda hora alguém pra ver o periquito, ele vai ficar assustado! E o que eu gritei, Bogão? O periquito é meu e seu! Boa, periquito! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! 5, 4, 3, 2, 1... Carro, velho! Ai, gru, gru! Hoje eu tô com o clime! Tá com o clime? Então parado que é um assalto! Ai, ai, toma, 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 toma! Sai, 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 que ela é o urso! Não, não, você vai me roubar mesmo? Vou não, já roubei! Perdeu o otara! Eu sou bandido do mal! Eu sou clime nujo! Por favor, por favor, me devolve o meu urso! Você quer seu urso o quê? Quero, quero, quero o meu urso! Eu até devolvo, tá, moça? Mas antes, ó, tem que me dar um beijo gostoso. Então se eu te der um beijo, você devolve o meu urso? Dê logo, senão, ó. Um beijo desse, eu devolvo o urso e o celular. Caraca! É o quê? É uma saldo, eu já vou... Me dê urso, me dê urso. Você sabe quem eu sou? Não, quem é você? Eu sou o bichão da goiaba. Eu sou o bichão da goiaba. Ô, seu bandido do mal, por favor, me devolve o meu urso. Eu só devolvo o seu urso se você me der um beijo. Você quer um beijo? Eu quero um beijo também. Então toma. Ai, 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 ai. Ela é tatamata homem mesmo, meu irmão. Eu sou tatamata homem. Vem, meu fô. Fica noção, ô, senhor. Oi, gata. Oi, gata. Eu nunca namorei na vida, sabia? E o que eu tenho a ver com isso? É que eu queria dar um beijo na boca, eu nunca dei. Sabe por quê? Porque além de feio, você é pobre. Porque pra tacar essa panela na cabeça, eu só posso ser pobre. Sai daí, pobreza ambulante. Quem é você? Eu sou a prosperidade personificada. Eu não tenho dinheiro. Tenho muito dinheiro. Eu quero calma, não me olhe muito não, que é pra o brilho do meu relógio não cegar suas listas. Você gosta de que hip-hop, de que rap? Eu gosto de oróscu. Oróscu, das contas na hora. Aqui, os PTA. O que você fez? Foi o quê? Ah, quer dizer que além de você pagar minhas coisas emprestado, há dois anos ele não me devolveu. E agora tá dando pros outros. Ah, não falei não. Me devolveu tudo. Isso aqui é seu? Isso? Isso aqui? Isso aqui? Pode ser todo louco, velho. Isso aqui? Isso aqui? Vai cá, Marilu. Olha o passageiro. Saiu um suco, né? Você é rico, é? Rico não. Eu sou milionário. Vou levar você pra Disney. Bora. Eu com ela. Eu sem ela. Ô, Martinho. O que é de Eva, meu amigo? Eu vim falar com você que eu gostei muito de brincar com você. Você gostaria de brincar comigo? Você, ó. Foi mesmo. Porque a partir de hoje você é meu melhor amigo. Eu sou seu melhor amigo? Melhor amigo. Aquela pessoa que vai ficar lado a lado o tempo todo. O tempo todo. Ô. Vai brincar comigo hoje, viu? Agora. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Vem cá. Ô, Neguela. Eu tenho que te falar que nunca mais eu vou poder brincar com você. Nunca mais. Nunca mais nessa vida. Por quê, Martinho? Não. Aí, ó. Porque ele é meu namorado e ele só brinca comigo. Ele é gente aqui, viu? É empurridão. O mestre é namorar e esquece os amigos. Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância. Ah minha vida! Ah minha vida! Tchau!